Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone. Se hoje nós andar de Havaian é pra calar sua boca que nós vai chegar Moleque pobre de família humilde que pro sistema nunca se entregou Apoio Espreta apoio a favela pros irmão trancado eu jurei que vou Perseguido mesmo assim Sem caô nós é de verdade Nós sempre caminhou contra o vento no respeito eu fiz minha parte Sempre fiel e transparente é sem caô nós é de verdade Sem palavra meninaite Sem palavra Criars and watch me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Criars and watch me weep I live inside my own world of make-or-life Kids screaming in their cradles Profanities Somedai